E aí Bora Ele acaba com tudo Ó, tem squad com nós, hein Tem Cai no começo aqui, ó Tem duas squad E tão caindo tudo com nós aqui Eu derrubei um aqui Um squad foi Então, só que o problema é que tem outra squad E eu tô sem placa, eu tô zerado Cadê o médico, Chaka? Avisa Eu tô zero aqui, mano Você solta o médico sem avisar Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui o L aqui, ó Casa L aqui Aonde? Eu quero Boa Na hora que carregar Avisa aí, Chaka O cara tá na esquina Eu vi Não, não era bote não Se eu bater aqui Chaka Você tá com o cao aí? Eu não tô escutando você não, velho Você tá com a cao ligada aí, Chaka? Aqui, ó Aqui tem É bote, é bote Ah, tem alguém falando aí Mas eu não tô escutando Será que é o Chaka? Nossa Eu Eu peguei Não, pode pegar, pode pegar Eu achei uma caixa aqui Eu achei uma caixa Ah, eu tô escutando A minha própria voz Cara aqui comigo Bote Lá fora Ele tá lá fora Ele tá lá fora Dentro de cima de uma pedra Entra Não, entra pra dentro Fica aí dentro Fica aí dentro Só para Eu quero cover aqui, ó Não vai Não vai trocar Fica aqui Segura que eu tô levantando O parceiro Ah, filhinho Agora você vai morrer Oi? É o da SMRS? É o SMRS Morreu Vamos ruxar esse copão vermelho aqui, ó Não Ele vai tentar pegar a tag dele aqui, ó Faz a contenção no galpão vermelho Eu não quero deixar pegar a tag fresca desse cara aqui, ó A prioridade é agora não deixar pegar essa tag Ah, tá Eu sei Acredito em você Tem um cara aqui atrás do muro Comigo Agora você tá solo Fala pro seu amigo Que agora vocês estão solo Acabou 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 Vem, Barrão Vem, Barrão Vem, vem Ô, Chaka Chaka, você desligou a cal aí? Alguém tem esses negócinhos ali, seu brano? Eu devo ter Eu tenho três negócios aqui de pegar o olhinho aqui Vou dropar aqui Aqui dentro Vou pegar o que dele aqui, ó Ele tá doido Pegou Beleza Ô, Chaka Você desligou a cal aí, mano? Vocês estão ouvindo, Chaka? Não tô, não Não, não tô ouvindo, Chaka também, não Eu tava falando, não tava? Tá, eu vou pegar o olho, tá É, isso que eu falei Você viu que eu falei que tava Eu não tô te ouvindo Porque a maioria dos caras às vezes fala E faz isso Muta E nem percebe Fala, fala, fala E acha que O lagado faz isso direto Já pegaram o primeiro Já pegaram dois drops, rapaziada Tomar cuidado Tomar cuidado Tomar cuidado E cair bem Bem cover Se protegendo Não cai separado Cai um próximo do outro Porque os caras já tacam as armas de drop Isso, tá bom Isso é ótimo Sabia? Os caras já pegam a arma e saem rápido Isso daí tem que ter Isso daí é essencial Pegar a arma e já ter velocidade Porque os caras estouram muito o helicóptero Fácil É, dois caras atirando 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 Olha, em cima do morro ali Olha Vamos buscar a nossa arma primeiro Tentar pegar Tentar pegar agora um drop Um drop Pra nós pegar a placa Placa 3 pra todo mundo Esperar abaixar a poeira da partida Não, a não ser quando os caras queiram fazer um jogo ruchadão Naqueles jogos que você cai no meio das esquadras Pra regaçar, tá ligado? Costa, vambora, vambora Tem bote aí, ó Dropa nesses boot aí, ó Mata esses boot aí, ó Vamos pegar Vamos pegar Pegar a arma aqui Pegar a bala Ué, então Os boot é bom pra pegar a bala Nós já tá com as... Eu só tô faltando placa vermelha, véi Então, agora nós temos que pegar uma... A gente tem que pegar uns drops verdes agora Ó, um drop verde lá, ó E é bom que você já reparou que os... Viu? E já reparou que os caras tá tudo sem L, mano Os L já foi tudo pro saco, ó Porque os caras, eles jogam L fora Que nem nós ali O que a maioria das esquadras faz? Na hora que a gente passou pelos caras ali Você falou, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui O que os caras fazem? Os caras voltam e dropam, fio Se foda Os caras aqui é treta E às vezes perde e drop, né? Eu prefiro me fortalecer antes Eu peguei uma placa só Vai ter três placas Vai sobrar só um, vai ficar sem rodar vermelha Agora Nakata um outro drop Nakata um outro drop Verde E dez quadra tá full, véi Pronto pra treta Vamos buscar a placa Fique de boa Agora ela vai na bota das placas, mano Caralho, Pedro Quem não pegou placa, pega Deixa pra quem não pegou Quem já tá com placa, deixa quem tá sem Pra não ficar tendo que passar Entendeu? Pra os caras não ficarem perdendo tempo em passar a placa Então Isso que eu falei Tem que dar preferência pra pegar Quem não tá sem placa Porque eu falei que nem agora O Chaka vai ter que passar todas as placas pro dedo Isso daí que quer tempo, né? E numa dessa pode encontrar uma squad E os caras começam a atirar em nós Passa as placas aí É um tempinho a mais que a gente perdeu Entendeu, Chaka? Isso que eu falo Tipo, os caras que já tá com placa Não mexem no drop Só mexe quem tá sem Isso daí a gente já A gente já consegue agilizar tempo Entendeu? Agora é treta Tem treta perto aqui, velho Esse Isaac aí tá um matador de boot Violento, velho Dá, tá mais Dá, tá mais Dá, tá mais Dá, olha Você acha que eles tão Um dedo Stand-off Não, eu quero ver tiro Porque Ó, ó Aqui é player E aí, vai dropar? Não Dropar no carro, tá louco? Se vai dropar Você vai ficar no meio da rua Plantar igual uma bananeira Não, eu tô querendo achar a squad dele Entendeu? Porque às vezes ele é isca Mas tá focadão nele Ele leva nós de encontro com uma squad Esse cara tá solo, velho Ó, um cara embaixo Eu não sei se é player É bot, eu acho É bota Pega Vambora, vambora Pegar a posição desses caras Um cara aí embaixo, aí, ó Acho que é bota também Ah, mas bota Estoura mesmo O helicóptero Será da puta? Veículo aqui, ó Ó, um squad aqui, ó Aqui em cima comigo Não vai de bocão não, tchaca Segura Fica na negativa Lá em cima É uma squad É uma squad É uma squad Eu vou tentar dar cover Não vai, dedo, não vai Não vai, dedo Não vai, fica na negativa Boa 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 Tem um cara em cima da pedra aqui, ó Derrubou eu Cara, esse cara tá muito rápido Esse cara tá estranho, velho Pulou pro meu lado Boa Boa Cara, esse cara tava estranho, dedo Ele me matou muito rápido, velho Ele nem apareceu ali Já me matou Nossa, a GKS dele matou eu a 500 metros, velho Isso aí é louco E aí E aí E aí Obrigado.